Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. A orientação que a Cita dá para os comerciantes nesse final de ano, para aproveitar esse período agora? É que assim, a gente vem ao longo do ano todo, já falando para os nossos associados e coisas, cuidar muito, não se endividar, deixar aquele compasso de espera, apostar as fichas, realmente nesse período. Porque você fazer muita coisa lá no inverno, o inverno foi cumprido, muito chuvoso, os dias são curtos e a gente não tem muita aquela coisa de vir gente de fora. Concentrar esforços mesmo nessa época do ano. E investir, investir. Quem não planta não colhe. Não adianta, você tem que procurar melhorar o seu negócio, melhorar as suas vitrines, fazer promoções, fazer com que as pessoas que venham para cá sintam que dá para consumir, dá para fazer tudo, atender as suas necessidades todas aqui, que elas não venham com porta-mala cheio de compras e que não tragam as coisas daqui. Consequentemente também as pessoas daqui, sejam um pouquinho mais bairristas e às vezes por causa de centavos, gastem o seu dinheiro aqui. Porque estrategicamente falando, João, a gente está no meio de dois polos. Um menor que é o polo de Camacuã e o outro grande que é Porto Alegre. Então assim, querendo ou não, a nossa cidade é pequena e é óbvio que não vai atender demandas de todas as coisas. Por exemplo, no setor agrícola, praticamente toda a estrutura de peça, de maquinário, é buscado fora daqui. Saúde, é procurar mais especializado, é procurado fora daqui. Uma educação para os filhos, faculdade, se busca fora daqui. Então todo tapense tem, direto ou indiretamente, algum vínculo com o Camacuã e com o Porto Alegre. Mas a gente também tem que procurar olhar assim, na dúvida. Compre aqui, gaste o seu dinheiro no município. Ele gira empregos, ele gira renda e receita dentro do município. Se a gente, eu não tenho exatamente o número, mas se a gente conseguisse isso, transformar esse dinheiro que é gasto fora do município e trazer isso por uma percentualidade em números, a gente ia se apavorar, João. A gente ia se apavorar. A gente tem Camacuã e Porto Alegre, eles levam grande parte da receita do nosso município, ainda por conta dessas particularidades. Mas a gente tem que também buscar alternativas e buscar um pouco de volta com essas pessoas que vêm. Já que os nossos saem, os de fora tragam na mesma proporção. Tchau, tchau.